A casa é sua e hoje o tema, olha, eu duvido que tem uma pessoa que vai, nunca tive. Pois é, a maioria tem dor de cabeça e a Mari, é, doeu, né? Rapaz, quando ela chega é aquele incômodo, meu Deus do céu, tira o sono, enfim, acaba com tudo, né? Mas a Mari Verdam foi ao centro conversar com algumas pessoas que tem dor de cabeça, porque hoje é o dia nacional de combate à cefaleia. Vamos acompanhar. Sexta-feira e o A Casa é Sua está diferente. É, sexta-feira, dia maravilhoso, ensolarado, mas é neste dia que se comemora o dia nacional de combate à cefaleia, a dor de cabeça. Você aí de casa tem muita dor de cabeça? Qual que é o motivo? Qual que é a causa? Será que você se automedica? Responde aqui pra gente, porque eu estou indo aqui até a população traslagoense, saber se elas também sentem muita dor de cabeça. Bora comigo? Segundo a Organização Mundial da Saúde, a dor de cabeça é a sexta doença mais incapacitante do mundo. Mais de 15 milhões de brasileiros sofrem com esse problema e a maioria deles se automedicam. Thayla, você sente muita dor de cabeça? Sinto. E qual que é a causa? É falta de um cafezinho? É falta de um cafezinho em caboclo, né? Se não tiver, a dor de cabeça não passa, né? É verdade. E aí quando você sente essa dor de cabeça, você toma remédio também? Sim, o de pirona e em gota. 40 gotas. 40 gotas. Isso aqui é assim, viu? A gente já passa o remédio e também a quantidade de gotas. A senhora sente muita dor de cabeça? Não. Nadinha? Não, sinto muito. Não, mas de vez em quando eu sinto uma dor de cabeça, né? Qual que é a causa que a senhora acha que é? É, às vezes é quando você come ou dorme um pouco mais tarde, aí às vezes é dor de cabeça, é carro do sono, né? Qual é o medicamento que a senhora toma? É, para essa tomódia e piroma. Aproveitando aqui, dona Ivonete, eu vou perguntar também se a Liliane sente muita dor de cabeça. Liliane, você sente muita dor de cabeça? Sim, sinto. Você acha que qual que é a maior causa? É mais na chaqueca. Você já tem enchaqueca? Sim. Liliane, gente, ela tá gravidinha, então é legal a gente falar sobre isso, porque não é qualquer medicamento que você pode tomar, né, Liliane? Isso. Hoje você toma qual? Só paracetamol. Bom, agora encontrei um casal aqui na praça e vou perguntar pra eles. Você sente muita dor de cabeça? Muita, muita mesmo. Mas você já foi no médico? Tem algum diagnóstico? Nada, só dor de cabeça. Forte mesmo, assim. E aí, qual que é o medicamento que você toma? Dipirona. Dipirona ou paracetamol. Então, resolve? Não muito, mas dá uma diminuída, mas não para não. E você, sente muita dor de cabeça? É bem difícil, bem difícil mesmo. Mas quando você tem assim, qual que é o sintoma? Noite de sono, cafezinho, não sei se você toma. Também, noite mal dormida também, acontece muito. E aí, qual remédio que você toma? Dipirona. Bom, e agora quem vai falar com a gente é a Noemi. Noemi, você sente muita dor de cabeça? Às vezes. Qual que é a principal causa? Eu acho que é o estresse. É, tá difícil gravar aqui hoje, viu pessoal? Tá correndo das câmeras. Mas todo mundo que passou por aqui tem dor de cabeça e se automedica, né? Um ponto aí observar, viu gente? Doutor, fala mais aí. Tchau, tchau.